Eles chegaram aos poucos E até fizeram um charme para o público que lotou os arredores do loteamento do capitão em Guaranésia Depois de alguns minutos de suspense, o esquadrão de demonstração aérea da Força Aérea Brasileira Tirou o fôlego dos espectadores O aniversário é de Guaranésia, mas tinha gente de todos os lugares Esse grupo de estudantes é do Distrito de Milagres, em Monte Santo de Minas E viajaram 50 quilômetros para ver as acrobacias das aeronaves Tucano E agradeceram a hospitalidade Eu acho muito bonito, eu tenho vontade de andar, mas um pouquinho de medo Mas eu queria tanto andar nisso daí, deve ser legal né Dá até vontade de montar lá dentro A Teresinha é moradora de Guaranésia e tem outro motivo para se emocionar com a apresentação É que neste sábado é aniversário dela É uma sensação muito maravilhosa, parece que vai cair o avião, mas é muito legal Segundo o prefeito João Carlos Minquilo, a apresentação foi o melhor presente para a cidade É emocionante posso dizer assim, e foi exatamente esse sentimento que eu senti no nosso povo aqui em Guaranésia Estou aqui em cima do caminhão para poder agradecer em nome do meu povo, em nome do pessoal da região inteira que aqui esteve Essa alegria e essa oportunidade que deram para que muitas, muita gente mesmo tivesse oportunidade de ver uma exibição tão bela quanto essa Para realizar o show aéreo, a Esquadrilha da Fumaça não cobra nada A intenção é mostrar o trabalho da Força Aérea Brasileira E eles fazem bem o trabalho Depois do show aéreo, é hora de tirar fotos e dar autógrafos para os fãs do Esquadrão A gente busca isso, né, para motivar toda a população a ingressar, não só na FAB, mas em qualquer órgão público A gente motivando eles para quererem ser pilotos ou ingressar na FAB para a gente vai ser bom E para o Brasil também Para a apresentação em Guaranésia, a Esquadrilha da Fumaça fez a base de operações aqui no aeroporto de Guaxupé E o esquadrão fica até domingo na cidade Os aviões eles ficam no aeroporto de Guaxupé A gente só não pode fazer o contato de realmente pegar no avião de uma foto Mas ali visualizar o avião, está bem tranquilo lá de Guaxupé A segurança do aeroporto é bem tranquila E aí E aí E aí E aí E aí